A CIDADE NO BRASIL 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 Vou dar um pouco de tempo de entrevista, porque agora não tem que tomar muita roupa. Você vai lá e fica um tomando pra desculpa. Ah, você não tem que fazer, mas tem que segurar uma roupa. Ei! 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 Você vai lá e fica um tomando. Entạoocõ, entạoocõ! Ei, polid, следующa mesa, quem é de lobo? Empabilitação! Esaii, polid! Ei oh,lem... Amore! Ei roguer CMYK tą decisões são os horáriom poderes! Ei operamos, mais nosso horário-parece sem risco... ...tem que estamos lá, então tutelando todos os horários! Ação, ação, o Júlio, uma chamada para dois. Alexandre Ataíra, uma chamada. Ação, ação, o Júlio, uma chamada. 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 Ação, o Júlio, uma chamada.